Neste sábado, o Piuí Tênis Clube realizou eleições para presidente, diretoria e conselhos fiscal e deliberativo para o triênio 2023-2025. O pleito aconteceu no Salão da Sede Social, do PTC, na Praça Doutor Avelino de Queiroz, a Praça da Matriz. 949 sócios cotistas estavam aptos a votarem. 584 compareceram e reelegeram Enio Marcos Leal com 454 votos. Marcelo Alvarenga obteve 129 votos. Outros 365 sócios cotistas se abstiveram e teve ainda um voto anulado. Enio e Wilton falaram da satisfação em serem reeleitos. Muito bom. A gente mostrou para o associado todo o nosso trabalho. Acho que a gente foi recompensado disso. E só aumenta a responsabilidade nossa de agora para a frente. Tenho certeza que vamos dar de tudo a essa diretoria para honrar todos os votos que a nossa chapa conquistou. Primeiro, eu queria agradecer a todos os sócios que nos apoiaram, deram essa vitória merecedora. A gente está muito feliz. Quer dizer que a gente está pronto para ajudar os sócios no que eles precisarem. Marcelo Alvarenga e Gustavo Vaz desejaram sorte e um bom mandato ao presidente reeleito. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Foi uma eleição muito bacana, onde a gente pôde participar com muito respeito, buscando mostrar nossas ideias. Desejar um ótimo trabalho para o Enio, que é uma pessoa maravilhosa. E quem tem a ganhar isso é só o clube e o sócio. Enio, conte com a gente. Tamo junto. Bom trabalho, amigo. Eu só quero saber paralisar o Enio pela disputa. Tem uma disputa muito boa que teve entre as duas chapas. E que ele faz um ótimo trabalho frente ao nosso PTC, que é o que todos nós, os associados, queremos. Na disputa, estavam a Chapa 1, Continuidade e Evolução, composta por Enio Marcos Leal, presidente, Wilton Rezende, vice-presidente, Otaíde Soares Andrade, primeiro tesoureiro, Edinaldo Teixeira da Silva, segundo tesoureiro, Admilson Lopes de Oliveira, primeiro secretário, Renato Gomes de Souza, segundo secretário. Já a Chapa 2, Respeito e Transparência em Pró do Associado, é composta por Marcelo Varenga, presidente, Gustavo Vaz, vice-presidente, Adenilson, primeiro tesoureiro, Humberto Terra, segundo tesoureiro, Thiago Dornela, primeiro secretário, e Walter Cruz, segundo secretário. Não havia uma eleição no PTC há 20 anos. E o responsável por organizar o pleito de 2022 foi o presidente do Conselho Deliberativo, o Norvino Júnior Costa. Segundo ele, tudo ocorreu com muita tranquilidade e sem nenhum problema. Foi muito tranquilo, o associado hoje deu o voto de Minerva, de garantia para o nosso presidente eleito, reeleito, Enio Marcos Leal, que fez uma ótima administração, apesar de pegar uma pandemia, passando por uma pandemia, dois anos, mas a prova está lá das benfeitorias realizadas nesses três anos de mandato dele. O associado hoje compareceu em massa, garantindo mais três anos, um triênio, merecidamente pelo trabalho que ele vem executando no Piuí Tênis Clube, que é um dos melhores clubes do estado de Minas Gerais. E nesses 70 anos de PTC Piuí Tênis Clube, nós fomos agraciados com dois nomes para a candidatura aqui para ser o presidente do clube, sendo vencedor o senhor Enio. Parabéns a todo o associado que compareceu, parabéns a toda a diretoria executiva eleita, ao Conselho Fiscal eleito e o Conselho Deliberativo. Que Deus abençoe todo o associado, que é um clube maravilhoso. Parabéns a todo o associado que compareceu nessa eleição, que ocorreu tranquila, sem nenhum incidente. Antes do resultado da eleição, amanhã no PTC Social foi muito movimentada. Conversamos também com alguns sócios cotistas que foram exercer o seu direito a voto e saber o que eles esperam da próxima administração. Olha, está bem bacana, o associado veio votar em peso, está bem organizado, bem democrático. Eu acho que é muito importante as pessoas virem votar, exercer o direito de voto, para poder definir o melhor para o clube. Minha expectativa, eu já fiz muita torcida, conheço o clube aqui há mais de 40 anos, meu pai foi sócio fundador do PTC, tinha só ele na época, e graças a Deus minha expectativa é a melhor. A melhor para todos os sócios e a equipe vencedora. Porém, só quero ressaltar que nesses anos todos, eu só vejo melhoria, interação, projetos bons, dois clubes à altura de nossa Piuí. As expectativas são as melhores, o pessoal está muito empenhado, o movimento está bacana, e os sócios estão aqui em peso. A galera está bastante empenhada e vai dar tudo certo. As expectativas são boas. E, Aline, quais são as suas expectativas pós-eleições? O clube atualmente está com uma estrutura fenomenal e atende assim, oferece a qualidade, os serviços que são oferecidos para os sócios, é muito bacana e é um serviço diferenciado. Então, a expectativa é manter o padrão que está e oferecer melhorias e progredir. É daí para melhor.